Fala de ti que eu to com um público único mundo Na minha vida há muito que tu já não és assunto Crias um anel que o meu subtenor Mas hoje tu és só o meu telefone Bem-nos ouvindo como eu passar Eu tô no queio divino, eu tenho acompanhado Bem-vindo, eu não te digo Se queres me ver só no Insta Dá uma vista logo, não, eu não te digo Eu não te digo Se não tá nem o teu amor Eu tô no queio divino Anda, baby, anda, baby Anda, anda, baby Eu tenho acompanhado